oi pessoal tudo bem com vocês eu sou a tati e hoje eu tenho uma receitinha de sanduíches e comidinhas para halloween então se você não é inscrito no canal tá esperando o que para se inscrever bora lá se inscrever deixar o like e comentar o que você achou do vídeo bora lá então nós vamos precisar de queijo fatias de queijos fatia de presunto ou mortadela vamos cortar ao meio queijo vamos tirar um pedacinho para enrolar a vassoura você pode usar salsinha ou cebolinha para fazer também essa tirinha você vai fazer vários cortezinhos com o dedo marcando ali para não atravessar depois vamos colocar um salgadinho aquele salgadinho que você está imaginando é esse mesmo vamos colocar no palitinho rolar e colocar aquele pedacinho de queijo ou um pedacinho de mortadela ou um pedacinho de salsinha ou cebolinha depois vamos fazer a mesma coisa com o presunto ou a mortadela vamos enrolar depois de fazer os cortezinhos e vamos amarrar esse aqui eu não amarrei para vocês verem como é que fica vamos servir com bisnaguinhas fica uma delícia também temos o pão de sanduíche com presunto e queijo assustador vamos pegar fatias de queijo e vamos fazer dois triângulos para fazer os olhos do monstro você pode fazer um triângulo para ser o nariz eu não fiz e você pode cortar a boca assim só fazer uns risquinhos depois você vai pegar um pão colocar maionese ketchup mostarda barbecue ou manteiga vai espalhar colocar o presunto e o queijo ou a mortadela e o queijo e vai servir vai ficar uma delícia para fazer os túmulos eu peguei biscoito de chocolate aquelas bolachinhas recheadas e esmaguei peguei um bolo parti ao meio passei leite condensado ou recheio que você quiser peguei uma bolacha coloquei ele em cima para fazer a lápide coloquei leite condensado peguei as bolachinhas que eu tinha esfarelado e fui colocando em cima simulando a terra assim olha que legal gente é aterrorizante depois eu coloquei aquelas minhoquinhas de bala em cima coloquei no papelote e ficou assim decore como você quiser essa outra receita são os dedos de fadas que também vai estar na descrição são biscoitos doce imitando dedos de uma fada e temos também o biscoito dedos de bruxa que já está na descrição também lá eu ensino passo a passo para preparar os machimelos eu peguei um saquinho e coloquei dois machimelos dentro depois eu coloquei um palitinho de churrasco prendi com uma fita adesiva peguei uma caneta com tinta preta e fiz os olhos e a boca de fantasmas ficou uma gracinha você pode decorar a mesa peguei um vidro e pintei os olhos e a boca e fiz umas sobrancelhas do fantasma e coloquei na mesa para fazer os fantasmas voadores eu usei guardanapo de papel e quadradinhos de tnt enrolei o pirulito passei uma linha de costura na volta para fazer a cabeça e pendurei no lustre da casa com uma linha para eles ficarem flutuando depois eu peguei uma caneta preta e fiz os olhos e a boca para a bebida eu peguei refrigerante e coloquei numa taça gigante coloquei água dentro de uma luva levei para o congelador fiz gelo no formato de uma mão e coloquei ali dentro depois servi os copos com refrigerante e tinha uma seringa com suco de groselha você pode usar suco de uva suco de morango ou até mesmo vinho depois você serve no copo fica assim parece sangue e para fazer as múmias eu peguei salsicha cortei ao meio lá dividi ela fiz duas perninhas e dois bracinhos peguei a massa folheada enrolei toda a salsicha como se fosse uma múmia alguns pedaços eu enrolei só um pedacinho de salsicha imitando a cabeça você deixa um pedacinho para colocar o olho depois você pode fazer com massa folheada ou com massa de pastel a famosa pastelina ficou assim depois eu coloquei numa forma eu coloquei um papel mas você pode untar depois você vai colocar um separadinho do outro vai pincelar uma gema de ovo batida se você quiser você pode colocar orégano leve ao forno por 15 minutos e ele vai ficar assim os olhinhos são maionese ou ketchup ou mostarda fica uma delícia e olha essa mesa recheada de múmia gostosa para essa receita eu usei macarrão cozinhei macarrão olha o que aconteceu quando eu virei depois eu peguei a salsicha cortei ela fiz como se fosse um dedo coloquei casca de pepino e casca de cebola fiz as unhas joguei ketchup barbecue ficou uma delícia que maravilha tem aqui tem até um sanduíche de fantasma tem uns fantasma voando tem dedo de bruxa doce dedo de bruxa salgado tem uns túmulos sem nome né tem uns fantasma lá tem uns defunto aqui tem umas vassouras de bruxa aqui tem bastante coisa e assim foi o meu halloween uma mesa recheada de doces e muito muito fantasma voando que no final chupei todos esses fantasmas que eram pirulitos né comi vários túmulos comi vários várias múmias e bebi muito sangue a decoração está toda no vídeo nos links que eu vou deixar na descrição e feliz halloween obrigada por assistir quem não é inscrito se inscreva no canal deixe o seu like comente aí o que você achou da minha festa de halloween até a próxima obrigada pessoal thank you bye bye e aí e aí e aí e aí